Não tava prestando atenção, né? 40 segundos de ou não? Me mata ele! 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 Me mata ele, que eu não começo na ideologia Nem vou matar, bota minha mão nessa porcaria Não adianta, agora eu já estrago Cê sabe que seu verso meu mano eu já defrago Por quê? Eu vou na ideologia Hoje eu não sou barme, só que aqui eu sou a supremacia E é isso que eu faço, você me entende Até porque cê sabe contra os meu pés daqui, você se rende mais Cê tá ligado, meu parceiro, eu sou pico e imperador Só que pulso seu verso, eu não dou valor Por quê? Eu não, hoje dá nas trevas Eu represento o rap, tem que estar Solidão de Adão e Eva, mas não tem problema Não tem nenhuma empolada Até porque eu tô representando essa quebrada Pra você ver que eu não fico fruto Não sou Adão e Eva, só que eu sou o fruto E aí, eu boto a treta 40 segundos pra você E aí, eu boto a treta Assim, ó Eu percebi que cê não tem ananha Cê também é, você era a piranha Cê é ridículo, cê pode tentar Só que com o mano pra você nunca vai ser discípulo Não, cê vem falar que imperador Com essa cara de piedade eu vejo que impera a dor Deu pra ver? É assim que eu ensino Menino, cê tem noção que eu determino Sabe que ganhar não é fácil Na passagem eu recebo nem fácil Cê pede igual o Luiz Inácio Você fica sem o dedo Cê vai perder o MC de Vinhedo Ele manda bem, nem se capa A sua carreira hoje é que acaba Eu vou ter que chutar o seu bumbum Sou MF do um bicho chute no Rio de Piracicapa Eu vou ter que chutar o meu E a minha espaca Seu pé não conhece um grammy monange, pelo que eu tô vendo Tá cheio de freira, cê vem entrar aqui, vem pagar de brincadeira Cê quer ganhar? Só sonha Porque cê sabe que cê envergonha a terra da palmoia Olha, eu faço rap mil galas, uma coqueta Que a sua cara feia faça um plural Vou revendê-lo Cê quer sonhar, só que eu sou seu pesadelo Deu pra entender? Então, improvisação chutando você pra Plutão Sem sep, sem selo, com zelo Isso é métrica, elétrica Eu vou quebrando a ética Não adianta, eu tenho toda a lorra e granica Só que você vem de uma era cibernética E vou falar nada, mano Só vir, mano E mata ele, e mata ele, e mata ele E mata ele, e mata ele Demorou, demorou Pra você ver, entendo nada do que você fala Até porque cê sabe dessa fita cê da fola Agora, eu mando na batida Não tem problema, saio sem o dedo Só que cê sai sem a vida Você não representa, entende nada aqui dessa quebrada Até porque você foi branco Piranha, o meu instinto sempre é de supor ao branco Então fica na sua, quer que eu já ataco Cê sabe que o verso, meu mano, eu já destaco Até porque, a minha mente tá sã Falei de Adão e Eva, nem vou falar quem que morde sua maçã A gente vem do obrigado, aliado Melhor você parar com isso, então você termina chateado Você fala que eu sou piranha, não se quente Jornal é um cumbarão, e hoje o mar não tapa peixe E é isso que acontece, tá ligado? Melhor você parar com isso, na segunda você põe o encerrado Quem gostou das rimas, de moto treta faz barulho Quem gostou das rimas de Jornal faz barulho Foto de Garnet e moto treta